Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Amiga que maquiou Tatiana Spitzner após queda revela a angústia que sentiu, profissionalmente, a cabeleireira Ivanise de Andrade, 32 anos. Não se lembra de uma missão tão angustiante quando a que assumiu no último dia 22 de julho. Ela pediu para ir à funerária onde estava o corpo da advogada Tatiana Spitzner, sua cliente e amiga de longa data, especialmente para maquiá-la antes do velório. Tatiana caiu do quarto andar do edifício Golden Gate, em Guarapuava, cidade a 25 Okim de Curitiba, depois de ser brutalmente agredida pelo marido, o professor Luiz Felipe Manvailer, suspeito de ter jogado a mulher da sacada. Ela tinha 29 anos. Afim de esconder as marcas da agressão e da queda no rosto de Tatiana, a cabeleireira utilizou base para fazer uma pele e sombra para esfumaçar as regiões onde havia hematomas. Ivanise, mais conhecida como Iva, conta que a advogada estava irreconhecível. Não dava para dizer que era Tati. Eu a maquiei cantando baixinho, para conseguir ir até o final, diz ela, que levou cerca de uma hora para concluir a missão e cantou uma música religiosa chamada Lindo Céu. Foi a minha despedida. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.